Bom dia, é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, quase 6 horas da manhã, já estou rodando há uns 15, 20 minutinhos aí. Esse é meu 31º dia de treino, agora em Campinas está quente, deve estar quase 20 graus logo cedo, vai passar a linhada. Essa aqui é minha oitava semana de treino, desde quando comecei em 27 de junho. Hoje não está sendo um dia fácil, não sei dizer porquê. Dá para perceber a diferença do tempo quando a gente vai chegando na virada de estação, na primavera. Olha como está claro, isso anima a gente, que você não estava treinando, por isso, essa desculpa acabou. Vinde mais um treino, 40 minutos, 6.7 km, ninho intervalado. Você vai variar a sua velocidade de acordo com determinado tempo. Um minutinho correndo, forte, 30 segundos, parado, descansando. Sabadão tem mais, serão 30 km, haja psicológico para encarar isso. Valeu, ótimo dia a todos, obrigado.